Olá, bem-vindo ao nosso canal e vamos estudar na aula de hoje a morfologia interna do coração e as válvulas cardíacas. O coração, ele vai possuir quatro câmaras cardíacas, as duas superiores chamadas átrios, ou átrio direito e átrio esquerdo, encontradas aqui, átrio direito, nessa posição, átrio esquerdo, nessa posição, e duas câmaras inferiores, chamadas de ventrículos, onde podemos encontrar aqui ventrículo direito, nessa posição, e ventrículo esquerdo, nessa posição. Internamente aos ventrículos, vamos encontrar estruturas cardíacas responsáveis pela contração ventricular, pela sístole ventricular e pela regulação desse nosso circuito ou fluxo sanguíneo. O coração vai ser constituído internamente aos ventrículos por estruturas que chamamos de trabéculas cárneas. Então, vamos ter todas essas estruturas trabeculares, tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito, que são chamadas de trabéculas cárneas. Essas trabéculas cárneas, elas auxiliam o processo de absorção do fluxo sanguíneo que vem dos átrios para os ventrículos. Além das trabéculas cárneas, o nosso ventrículo, tanto direito quanto esquerdo, vai possuir músculos papilares. Músculo papilar aqui, músculo papilar aqui, no direito também vamos possuir músculos papilares. Os músculos papilares também possuem uma nomenclatura. Por exemplo, nosso músculo papilar esquerdo, ele vai receber o nome de músculo papilar anterior esquerdo, isso que fica mais anteriormente, e músculo papilar posterior esquerdo. No ventrículo direito, vamos possuir a mesma característica. Então, vamos encontrar músculo papilar anterior direito e músculo papilar posterior direito. Isso aqui é observado mais ao fundo. Se originando dos músculos papilares, vamos encontrar as nossas cordas tendíneas, que vão fixar, vão prender as válvulas atrioventriculares aos músculos papilares. Então, temos aqui as cordas tendíneas. Nessa imagem, vemos justamente a base do coração. Então, nós temos aqui o ápice e aqui a base do coração, sem os átrios. Sem o átrio direito e sem o átrio esquerdo, o que dá para evidenciar claramente as válvulas atrioventriculares, mais as válvulas semilunares. Vemos na válvula atrioventricular direita, essas três válvulas que vão formar a válvula, ou três cúspides que vão formar a válvula. A válvula anterior, a válvula septal e a válvula posterior. Que vão formar essa nossa válvula atrioventricular. Na válvula atrioventricular esquerda, vamos possuir duas válvulas, que são válvula anterior, essa daqui, toda essa daqui, daqui até aqui na frente, e a válvula posterior, toda essa daqui. Válvula posterior, válvula anterior, formando a válvula, a válvula atrioventricular. Essas válvulas são chamadas de válvulas semilunares. Válvula semilunar aórtica, que vai impedir o retorno sanguíneo do sangue oxigenado, que sai do ventrículo esquerdo e vai para o corpo. E válvula semilunar pulmonar, que vai impedir o retorno sanguíneo do sangue, que sai do ventrículo direito para os pulmões. Vamos enxergar, na válvula semilunar do tronco pulmonar, a válvula semilunar anterior, que está aqui, a válvula semilunar direita, que está aqui, posicionada nessa região, e a válvula semilunar esquerda, posicionada aqui. E, na válvula semilunar aórtica, vamos possuir também três válvulas, formando ela, a nossa válvula semilunar direita, válvula semilunar esquerda, e válvula semilunar posterior. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou dele, dá uma curtida aí, compartilha, se inscreve no canal, e não deixe de conferir a primeira parte do vídeo Morfologia Externa e Vasos da Base.